Música Nesta segunda-feira, o presidente André Siciliano comandou os trabalhos do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado com o objetivo de discutir o Fundo Soberano e a articulação de um círculo virtuoso para o futuro do Rio de Janeiro. A ideia foi receber contribuições de gestores do Executivo, de representantes da academia e de instituições importantes para o Estado, como a Fiocruz, de deputados estaduais e da bancada federal e outros especialistas no tema. Diante de todas as sugestões apresentadas, o presidente da Alerje, que é autor do projeto que propõe a criação do fundo, se comprometeu a criar um substitutivo, aprimorando o texto e, posteriormente, ampliar a discussão sobre a iniciativa. A gente vai fazer um substitutivo para que a gente possa mandar para todos os presentes, para que a gente possa avançar ainda mais na possibilidade da primeira discussão no plenário e aí sim vamos fazer audiências públicas. E a ideia é discutir, como eu já disse, nas regiões e, se possível, dentro das instituições de educação superiores. A criação do Fundo Soberano tem a intenção de estruturar um sistema produtivo para o Estado, que tenha como base a inovação, a ciência e a tecnologia para aumentar a arrecadação e gerar emprego e renda. Tudo isso, prezando pelo equilíbrio financeiro e fiscal do Rio de Janeiro.